Neste final de semana está acontecendo uma queima de estoque aqui na Marcas Famosas. Quantos veículos usados vocês têm em estoque, Richard? Mais de 100 veículos usados. E sabe o que ele falou pra mim? Posso contar? Pode contar. Ele falou assim que ele não vai perder negócio de jeito nenhum. Falou ou não falou? Com certeza. Pode vir que eu não vou perder negócio. Não vai mesmo. Então nós já vamos conferir estes preços. E não se reprima, venha pra cá, converse, porque ele não vai perder negócio quando é assim. Você tem que aproveitar. Primeira promoção. É um Honda Accord LX 94, completo, com couro automático e CD. Top de linha? Top de linha. Esse carro é de 24,5, faço por 21,5 nesse final de semana. Muito bem. Agora e o Citroën? Completinho, completinho, mais couro. Esse você vai fazer por quanto? Esse carro de 17,5 para 16,5. E ó, 17,5 tá lá anotado mesmo, viu? Ele baixou o preço pra 16.500 reais. E o Golf GL 95? É o Golf GL 95 com direção hidráulica. Esse carro é de 14,900 por 13,5. Você viu só? Ele já vai baixando o preço. É pra você não perder, não. No carro você baixou também, né? Com certeza. De 11,900, eu te faço 10,900. Esse é o 97. 97. E Saveiro 98 GL 1.8. Tem o farol de milha, tem roda. Completinho. Vai sair por quanto, Saveiro? Esse carro vai sair por 15 mil reais nesse final de semana. Gostou? É só vir pra cá. Tem troca com troco. O Richard também me contou que avalia bem. Avalia, Richard. Com certeza. Base jornal do carro. É. Carta de crédito aceita? Aceita. Troca com troco. Mesmo que o carro esteja com financiamento. Também? Aí vocês pagam a dívida e continuam? Com certeza. Tá bom, deixa que compre o carro aqui. Agora pro lado de cá tem o zero quilômetro. Aliás, já gostei dessa cor, viu? É? Toda cheguei. É? Olha o bom turbo aí pra você vir conhecer. Na marca as famosas. Facilidade de pagamento. Você já sabe que tem. Quer dizer, então não pode perder. Neste final de semana tá todo mundo. Não tá esperando pra todo mundo que tá lá? Com certeza. Várias cores, tá? Tem duas e quatro portas. Vem conhecer. Não pode perder, não. Eles te esperam no sábado e no domingo das nove da manhã até as seis da tarde e durante a semana das oito até as sete. O endereço é Avenida Santo Amaro, 4.800 e o telefone 5330555. Marcas famosas esperando você.